Fala galera, faço aqui o unboxing da minha primeira compra com o Diogo, Jones Bazaar. A recomendação chegou hoje, dia 30 de agosto, foi postada pelo Jones dia 7, portanto 23 dias corridos. 21 perfumes, gostei muito foi da tributação, tributado em apenas R$212,36 com as taxas. Vou abrir aqui para dar uma adiantada no vídeo, não ficar muito longo, vai estar aqui, Ferrari Black, ou Ferrari Red, Lady Milion, Invictus, Severacente, One Milion, Carolina CH, Merreira, Tommy, masculino, Ferrari Black, Eternity, masculino, couro silver, outro silvestre, recente, Chonchu, CKB, Animale, Fantasy, Britney Spears, outro foi Harry Black, Asa Roa, Eternity, CK1, outro CK1, e um Tommy Girl. Aqui, 21 perfumes, recomendo Jones, vou achar uma compra minha, valeu Jones. Cont Interviews Não Sejaão Declam